Pensando que tá bom, tá perdido na madruga Iludido com os plaquês, as ornete e as vagabundo Esqueceu do corre que os coroa fez pra te criar Vi vários cair no crime e resolveu se jogar de que valeu Seu status, papai de amigo falso, agora cê tá trancado O chubu quem vai mandar? Deu risada dos verdadeiros Abandonou vários parceiros, visita é mó veneno Guerreiro, vamo acordar, cansei de presenciar Toda vez o mesmo filme, moleque nasce e cresce Ainda na infância entra pro crime, já vivi 2.6 Na experiência mais de 30, morte de manos, violência Injustiça da polícia, a falta de dinheiro Arrasta meus irmão pra guerra antes dos 20 Caixão lacrado debaixo da terra Quem entra tá ciente, aliado Se ser malandro é assim, eu sou chapéu atolado Salve parça, não se ilude não Sua coroa tá sofrendo e cê pensando que tá bom Salve parça, não se rende a ilusão O inimigo joga as garrafas pra te arrastar no mundão Salve parça, não se ilude não Sua coroa tá sofrendo e cê pensando que tá bom Salve parça, não se rende a ilusão O inimigo joga as garrafas pra te arrastar no mundão A vida louca implantou com biqueira várias pagodeiras A noite toda virada só pegando com as feiticeiras No luxo e glamour, usufruindo os bens da terra Onde o mesmo se diz tá fechadão, cabeça fera Dizia, caguia no pescoço, protegia das algemas Mas estava preso em outro sistema Que condena só condena, o mesmo sem condicional Se desliberto da guerra do mundo sobrenatural Quando há menino com a vida e o crime não combina na mesma estrada No final é o choro da mãe, humilhação Cova rasa, não deixa eco a Lacoste Ofuscar seu destaque Você é mais que a Ornete A ex-minorfe no baile onde as novinhas Pede a inocência no pancadão Depois de quatro lança na mente Se rende a perdição no barranco das verdades Não me rende a tentação Muito cuidado vagabundo nesse mundo de ilusão Senta de ladrão, se pama ou ilusão É uma decepção, futuro ou não Mais um malandro com a Nez Pede a perda, perto, 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 perto demais, cara Salve parça, não se ilude não Sua coroa tá sofrendo e cê pensando que tá bom Salve parça, não se rende a ilusão O inimigo joga as garrafas pra te arrastar no mundão Salve parça, não se ilude não Sua coroa tá sofrendo e cê pensando que tá bom Salve parça, não se rende a ilusão O inimigo joga as garrafas pra te arrastar no mundão Salve parça, não se ilude não O inimigo joga as garrafas pra te arrastar no mundão Obrigado.